Seus olhos são verdes, seu amor, que me lembram das águas do mar. Seus cabelos castanhos sedosos, e por muito tempo vou acariciar. Na bandeira do beijo da boca, é um mistério a se despertar. Ele se enxerga no botão de diamante, o amor nos leva a matar por amor. Morrer, morrer, morrer de amor por amor. Morrer, morrer, morrer de amor. Morrer, morrer, morrer de amor por amor. Morrer, morrer, morrer de amor. E tenta o brilho das estrelas Eu entendo o brilho em teu olhar Desejando o amor do teu sorriso É um paraíso que tem lá de esperar E contemplar como a estrela calente E nocente simonha clareada Vem que se enche o bolão de diamantes Lá no céu, lá no céu a brilhar Por amor Enventa o brilho das estrelas Eu entendo o brilho em teu olhar Desejando o amor do teu sorriso É um paraíso que tem lá de esperar E nocente simonha clareada Vem que se enche o bolão de diamantes Lá no céu, lá no céu a brilhar Morrer, 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 morrer de amor E nocente simonha clareada E nocente simonha clareada